Oi gente linda! Hoje mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo no nosso EBSA todo dia E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente fez as unhas que fizeram o maior sucesso no EBSA E hoje eu vou mostrar pra vocês 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 Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau